O que é isso, mané, que isso? Isso é seu medo, isso é seu medo Chegou Chegou Não te disse, não te disse Vem! 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 Zamba! Jamais! Eu tô maluco, mané Eu tô querido, seu sonheiro Tá muito quente, tá muito quente Tá muito quente Vamo 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 A vida chegou A poesia do Reivincente, vai Vamo La Reivincente, vai Eu te disse, tem que respeitar, é o seu dinheiro, é o seu dinheiro, chegou A casa da malandragem chegou, a luz é o seu dinheiro, é o seu dinheiro, você vai ... ... ... ... ... ... Canta, sangueiro, canta, sangueiro, é boemia! Canta, sangueiro, é boemia! Vamo! Vai incorporar, hein! Eu vou incorporar, Daniel! Ele tá chingando! Ele tá chingando! Vai incorporar! Vai incorporar! Vai ser amado! Canta de balandro, vai do meu salveiro! Joro mais! Vamo, amor! Tudo o vencido! Jogo da vida! Eu sou vencedor! Sou filho da sorte, quem vai duvidar? A filosofia da mesa que fala A luz que me convida é o mar O que é que faz? Vai, vai, vai! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira, 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 tira! A dor é que faz? Reba, reba, reba! Vamos ir! Vamos ver o céu Essa corrente vai Estar na dedica Laroyer! Laroyer, Laroyer! Tira o pé do chão! Eu quero te dar Regadindo! Chama! É! Laroyer! Nihahaha!